Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou mostrar-vos como pintar o cabelo com estes dois produtos da colorista. Este aqui que é para fazer o cabelo ombre e este aqui que é para pintar o cabelo de cor-de-rosa. Cada um destes produtos custa aproximadamente 10€ e pronto. Se vocês quiserem saber como é que o cabelo ficou vão ter de ver este vídeo até ao fim. Não se esqueçam de meter gosto e de subscrever o canal. Vamos começar! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Como podem ver, o meu cabelo está muito mais claro nas pontas. Eu acho que a cor-de-rosa não se nota assim muito, mas pronto. Eu acho que se calhar devia ter ficado um bocado mais loira para a cor-de-rosa se não estar melhor. Mas, tipo, a caixa do ombre dizia para não ultrapassar os 45 minutos e eu pus muito mais do 45 minutos e isto não ficou assim tão loiro, como vocês podem ver. Mas, tipo, está com um resultado natural, como vocês viram quando eu vos mostrei depois de acabar o ombre. Tipo, não está naquela linha e está muito melhor do que todas as vezes que eu fui ao cabelereiro fazer isto. Mas o cor-de-rosa não se nota muito e o cor-de-rosa eu também deixei mais tempo do que dizia na caixa. Deixei para aí 40 minutos ou assim e não se vê muito. Estão a ver? Mas eu até gostei do resultado porque não está assim muito de cor-de-rosa. Está natural. E eu acho que está giro. Este cor-de-rosa só vai durar uma semana porque isto aguenta entre... Deixem-me ver a caixa do mundo. Duas a três lavagens. E pronto. Depois eu volto a fazer quando tiver um bocado mais loira. Se calhar volto a fazer no verão ou assim quando o meu cabelo abrir mais um bocadinho. E espero que se note um bocadinho mais. Bem, se quiserem fazer isto ao vosso cabelo vocês já viram todos os passos e é muito fácil. A única coisa que demorou imenso tempo a fazer foi farripar o cabelo todo. Pois eu não conseguia pentear. Tive que pôr quilos e quilos de amaciador para aquela porcaria sair do meu cabelo. Porque eu parecia que o meu cabelo todo cheio de rastro e aquilo não saía. E que eu simplesmente não saía. Mas pronto, lá conseguimos e o meu cabelo já está... Sem nós, outra vez. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de me ter gostado e de subscrever o canal. E até ao próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau!